É isso aí galera, ó Vamos lá É isso aí, ó Ó como tá anoitada, ó isso aqui, ó Ó quanto a boia Escapou Escapou aqui na beirada, galera É, brincadeira Escapou na beirada Na beirada, no pé, mas daqui a pouco vai pegar outra Com certeza Noite tá propícia, meninos Era carpa, hein É isso aí, faz parte Ó como tá bonito aí, ó Ó isso aqui, ó Perdemos uma aqui na beiradinha Agora Aí faz parte isso aí, daqui a pouco vamos buscar outra Aí já, já Noite tá propícia hoje, tá bonito de ver, hein Parece que o Natal Chegou mais cedo aqui no Pesqueira do Marco, né Tá bonito de ver Parece que o Natal chegou mais cedo É isso aí, ó Cheio de bolinha de Natal aí, ó Ó lá, fez que enfeitar a árvore de Natal No Pesqueira do Marco já É isso aí, galerinha Boa noite a todos aí Brincadeira à parte Mas vamos pra cima aí Que esses meninos daqui a pouco Eles vão bater outra aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau